Uma parte significativa da minha vida foi voltada a ser fã-zaço de Star Wars, cara, eu gostava muito de Star Wars, eu era muito mais fã do que eu sou hoje Principalmente ali nos meus, dos meus 12, 13 anos até os meus 18, ali mais ou menos 17 Eu era muito fã de Star Wars, cara, eu gostava muito, gostava, cara, corria atrás de ler online PDF dos livros, corria atrás de lore Cara, eu jogava tudo de Star Wars, eu sou muito fã do Knights of the Old Republic, gosto muito dos, cara, dos jogos de Lego de Star Wars no Play 2 Fez a minha infância, ficar jogando lá, jogando os capítulos, né, a trilogia antiga de Star Wars no Lego, putz, cara, eu adorava Eu era muito fã, eu era viciado em Star Wars, cara Só que recentemente Star Wars pra mim se tornou uma grande decepção, tanto no mundo dos games, quanto no mundo dos filmes, séries, enfim Uma gigante decepção e pra mim é uma das minhas decepções em vida, cara, Star Wars Nesse vídeo aqui eu quero falar pra vocês o que, na minha visão, né, o que que causou essa derrocada de Star Wars Principalmente os jogos, principalmente os filmes, séries, enfim, tudo isso Inclusive até a parte de livros de Star Wars, que era uma das coisas mais, enfim, mais gordas que tinha, mais cheias de conteúdo, né Da lore de Star Wars e simplesmente morreu atualmente, mas calma Antes de prosseguir nesse vídeo aqui, eu quero que, por favor, você que tá assistindo, cogite e deixar o like, cara Deixa o like aí que me ajuda, de forma assim que você não tem noção, cara É o mínimo que você pode fazer porque é de graça Então você pode deixar o like aqui se você concorda comigo Ou se você discordar também deixa o dislike, que eu gosto de ter esse feedback, se vocês gostam do vídeo ou não, tá bom? Não esquece também de se inscrever no canal, vem fazer parte da comunidade E por último, só pra gente prosseguir aqui, é, comenta aqui embaixo, claro Abre o teu bolso aí um pouco, cara, deixa de ser pão duro aí, mão de vaca, deixa de ser mão de vaca E mano, se inscreve aí no modo membro do canal, que com 2,99 você consegue apoiar esse canal aqui a continuar Vocês não sabem o quanto me ajudaria se vocês se virassem e se tornassem membros, tá? Que me ajuda demais E vocês vão ter diversas vantagens exclusivas, como por exemplo, um grupo exclusivo comigo lá no WhatsApp Um grupo com todos os membros do canal, que a gente troca ideia e tal Troca ideia de jogos, dicas, indicações de tudo, enfim Se torne membro aí, também tem vídeos exclusivos aqui nesse canal só pra membros, tá? Enfim, é, só vem, vem fazer parte da comunidade e bora lá Quando Star Wars Jedi Fallen Order, o jogo, né, do Kyle Caches, foi lançado Foi um alívio pra mim, cara Isso foi em 2019, eu tava bem off de Star Wars, tava de saco cheio já de Star Wars E aí quando lançou esse jogo, eu falei, mano, eu quero jogar muito esse jogo, vou fazer de tudo pra jogar ele E, cara, pra mim foi o último suspiro pra mim, recente, de Star Wars, né Junto com o Survivor também, né, que é um jogo bem legal Mas Jedi Fallen Order, pra mim, conseguiu ressuscitar muita coisa ali Que pra mim já tinha morrido de Star Wars, cara Que é um jogo muito massa, se você não jogou Jedi Fallen Order, jogue Que a história é muito legal, a história do Kyle Caches E, enfim, cara, a gameplay é muito legal Dá pra você usar a força de diversas formas Que eu sempre imaginei que dava pra usar Mas... Por que que Star Wars, pra mim, chegou a esse ponto de ostracismo Na minha mente? Eu esqueci total, quis jogar fora tudo, cara Porque, basicamente, aconteceu uma coisa em 2015 Que... 2015 foi o meu ápice de fanboysismo de Star Wars, cara Porque foi no ano que saiu Star Wars, o Despertar da Força Aqui na minha cidade, eu moro do lado de um cinema Então, pra mim, sempre foi fácil ir no cinema aqui Porque, literalmente, é só eu atravessar a rua Então, todo filme que tinha de estreia da Marvel, DC Star Wars, filmes que eu queria assistir Fora isso também Sempre era só eu atravessar a rua e eu ia lá na estreia Depois da escola, eu chegava da escola Chegava da ITEC e ia lá assistir um filminho E de final de semana também Era bem maneiro até E aí, cara Star Wars, quando foi lançado em 2015 Despertar da Força, eu fui com uns amigos meus da escola E, cara, simplesmente foi mágico Foi muito foda O Despertar da Força, pra mim, é um dos filmes que eu mais gosto Até hoje, eu gosto muito do filme Por mais que ele tenha uns problemas aqui e ali Eu gostei muito de Despertar da Força Ainda mais porque Depois da trilogia lá de 2000 Que a gente teve A Ameaça Fantasma O episódio 1, 2 e 3, né O episódio 3 também é um filmaço Mas, desde então, a gente não tinha nenhum filme de Star Wars, cara Star Wars tava adormecido, pra vocês terem ideia Desde os anos 2000 lá, 2003, 2004, 2005 Star Wars tava morto Só tava tendo desenho Animações, né O Clone Wars Desenhos que dava na Cartoon Network Enfim, The Clone Wars A Guerra dos Clones, né Enfim Passava de tudo, só que só em desenho e animação Então, em live action, a gente não tinha nada de Star Wars, ó Há anos E aí, quando saiu Despertar da Força Eu falei, caraca, mano, que filme bom Eu amei o Kylo Ren Gostei que é uma reencarnação do Darth Vader Que era uma reencarnação do Darth Vader, né O neto dele, porque ele é filho do Han Solo Com a princesa Leia Cara, mano E eu também gostei muito dos personagens que estavam ali em volta Além do Kylo Ren, né Gostei muito da Rey como protagonista Gostei muito do Finn Gostei muito de tudo que tava sendo apresentado ali Achei legal a ameaça Lá do vilão novo Que eu esqueci o nome agora Mas aquele vilão tava da hora No Despertar da Força Aquela ameaça que tinha dele Mais pra frente do vídeo, eu acho que eu vou lembrar o nome dele Mas... O Despertar da Força foi muito foda Foi um filmaço Na época, né Só que aí depois saiu a continuação Despertar da Força Que foi Os Últimos Jedi E aí o... Depois dos Últimos Jedi É... O Último Jedi, na verdade Que é o filme do Luke Skywalker A gente teve, por último O Ascensão Skywalker Cara, é até difícil falar sobre isso Mas o... A continuação direta de Despertar da Força Foi uma merda Uma bosta E a merda que aconteceu, basicamente Foi porque o primeiro filme O Despertar da Força Ele foi dirigido pelo J.J. Abrams Que é um diretor muito bom Gosto dele demais Gosto dos filmes deles Dele E aí, o segundo filme A continuação O pessoal lá da Disney Teve a brilhante ideia De trocar o diretor E aí veio o Rian Johnson Pra dirigir Os Últimos Jedi Os Últimos Jedi E aí no último Voltou o J.J. Abrams Só que quando trocou Quando teve essa troca de diretor Esse diretor Rian Johnson Cagou tudo Então tudo que foi estabelecido No Despertar da Força De inimigo De relação da Rey Com o Kylo Ren Tudo... Tudo que tinha sido Colocado em Despertar da Força O diretor do filme seguinte Jogou fora Inclusive ele até matou Aquele... O vilão principal Que era pra ser a ameaça Principal do filme Que pra mim tava bem legal O próprio Luke Skywalker Pra vocês terem ideia O Mark Hamill O ator do Luke Skywalker Ele falou que ele não gostou De como foi feito Aquele Luke Skywalker Não é o Luke Skywalker dele Ele disse né Que ele não gostou Do resultado que teve no filme É... O final inclusive do filme É bem legal até A luta dele com o Kylo Ren e tal Mas... A sessão Skywalker A continuação Quando a gente acha Que vai... Quando o J.J. Abrams Voltou pra direção né Quando a gente achou Que ia voltar nos trilhos E o cara ia consertar Tudo que o Rian Johnson Cagou Simplesmente não tinha como Porque o estrago Já tinha sido feito Então... Tudo que aconteceu No filme anterior Já tinha sido feito A merda se espalhou Então não tinha muito Como costurar E aí pra mim Piorou mais ainda Aquela tril... O final da trilogia nova Pra mim piorou mais ainda A sessão Skywalker Foi horrível Inclusive Foi um filme tão ruim Que pra mim estragou Até a lore do Darth Vader Mano Caraca Os caras estragaram A lore do Darth Vader Velho Porque basicamente No final do... Do... Não ia falar final do jogo No final do filme Tu acaba descobrindo Que a Rey Ela tem ligações Familiares com o Palpatine Só que mano O Palpatine tá vivo Então Então o Darth Vader Não matou o Palpatine Ah... Mas a gente tinha isso A gente tinha dicas disso Nas animações E etc Mas cara Não precisava Incluir a Rey Nesse balaio Tá ligado? Tinha teorias naquela época Que ela poderia ter envolvimento Com o Obi-Wan Kenobi E eu acho que ia ser Muito mais legal Se ele estivesse envolvido A Rey Com o Obi-Wan E não colocado a Rey Como familiar Do Palpatine Cara E aí cagou tudo pra mim Por isso que Quando chegou Jedi Fallen Order Salvou tudo pra mim Porque eu gosto muito De Star Wars Adoro Mandalorian Inclusive É uma série muito massa Mas As únicas coisas Que saíram recentemente De Star Wars Que salvaram pra mim Foi Mandalorian E Jedi Fallen Order Junto com o Survivor Que é a continuação do jogo Cara Que jogo legal Que é o Jedi Fallen Order Porque basicamente Tem envolvimento A gente tem ali Uma história com o Kyle Cash Que tem envolvimento Com a Order A Ordem 66 Que é a ordem Que deram lá Pro Darth Vader Matar todos os Jedi Existentes lá Pra quem viu O episódio 3 De Star Wars Tá ligado? A Order 66 E aí o Kyle Cash É uma das crianças Que conseguem fugir É um dos Jedi Que conseguem fugir Dessa ordem de execução Do Anakin Skywalker Se tornando do lado Enfim Pro lado escuro da força Pro lado ruim da força Se tornando um safe Matando todos os Jedi Lali da academia O Kyle Cash É um dos que fogem Então pra mim Esse plot é muito legal Porque a gente tem aqui Um fugitivo A gente tem aqui Um cara que ele Foi tirado pra merda Então Isso pra mim Foi muito legal Essa história de underdog Tá ligado? E aí teve envolvimentos Inclusive quando o Darth Vader Aparece em Jedi Fallen Order Mano Falar desse jogo aqui Tá me fazendo ter vontade De rejogar ele Tá me dando vontade De rejogar Mas é um jogo muito bom Cara Que jogo legal E aí Quando saiu esse jogo Pra mim salvou E foi em 2019 Então a gente teve ali De 2015 até 2020 Ali Entre esse espaço de tempo Saiu os três filmes Acho que o último Saiu em 2018 Ou 2019 Não vou saber lembrar Com exatidão Inclusive Não vou parar o vídeo Também pra ver isso Bobeira Mas vocês vão entender É só botar no Google aí Mas foi entre esse tempo aí Que o Jedi O último filme O Ascensão Skywalker Saiu E aí eu fiquei na merda Na lama Odiei Star Wars E quando saiu O Fallen Order Em 2019 Eu amei Eu amei E deu uma ressuscitada Pra mim Deu esse ânimo Da franquia Porque Star Wars É muito legal Eu vou repetir de novo Se você não jogou Star Wars O Jedi Fallen Order Jogue Que é um jogo muito legal E se você tem esse sentimento aí De morte da franquia Star Wars Eu acho que esse jogo Ele tem como resuscitar isso Porque esse jogo Ele tem um plot muito legal E se você jogar Esse jogo aqui E não gostar Eu te indico você jogar O The Force Unleashed Que é um jogo Que saiu na época Do Play 3 ali Que é uma história Também muito foda E também eu sou fã De mais do game É muito massa Aquele jogo cara Mas só pra fechar Esse raciocínio todo Eu tenho muita pena Do que aconteceu Com Star Wars cara A franquia Simplesmente ela morreu Infelizmente ela morreu A única coisa que salvou Pra mim foram jogos Cara Pra você ter ideia E a força de Star Wars Nunca foi os jogos E sim Claro Foi um braço muito forte Ali da Lucasfilm E etc Mas a força de Star Wars Sempre foi a narrativa A história Os filmes Os livros E aí quando começou A sair essas séries Na Disney Plus Cara só piorou Ah inclusive nesse meio tempo Teve o filme do Han Solo Também que foi uma bomba Mas Rogue One Foi muito bom Rogue One foi legal Eu adorei o filme tá Que conta a história De como os rebeldes Conseguiram o plano Conseguiram bolar O plano pra destruir A Estrela da Morte lá Mas Pô Saiu depois Como série né Vou lembrar aqui de cabeça Mandaloriano Que foi muito massa Foi muito bom Só que aí saiu em sequência A série do Obi-Wan Kenobi Que foi uma bomba A gente teve recentemente The Acolite Que é o Acólita Ou Acólito Que é uma série também Que eu não gostei Achei fraca O livro de Boba Fett Que foi Malman É Por que mais Bom De cabeça eu lembro essas Que foi as que me marcaram Negativamente E positivamente Mas cara Isso tudo ter acontecido Tem uma explicação Que é basicamente Quando a Disney Entrou na história E comprou Os direitos de Star Wars Da Lucasfilm E eu achei que isso daí Ia ser muito legal Tanto que O Despertar da Força Começou isso muito bem O filme foi muito legal E foi um dos primeiros projetos Ali com a Disney envolvida Foi o primeiro filmão Da cronologia principal De Star Wars Saindo pelas mãos da Disney E aí eu adorei Mas tem uma executiva Que é a Kathleen Kennedy Que é uma executiva Que ela meio que Ficou de Ela virou a CEO De tudo que acontecia De Star Wars Ela é a cabeça de tudo Ela é o Kevin Feige Dos Star Wars Só que Ela acabou errando Em muita coisa Principalmente nesse universo Expandido das séries De Star Wars Foi realmente triste O jeito que tá Pra vocês terem ideia Por que que A Asuka Tem a série da Asuka também Que eu achei legalzinha O comecinho da série Preciso terminar Mas Asuka Mandaloriano E o livro de Boba Fett Eles são as únicas coisas Que salvaram Que saíram legaizinhas Dos últimos Star Wars Porque basicamente Os diretores Que é o John Favreau E mais um Que eu esqueci o nome Eles são os diretores De Mandaloriano Então é o diretor E roteirista De Mandaloriano E a Kathleen Kennedy Descalou eles Pra fazer O livro de Boba Fett E a Asuka também Se eu não me engano Então meio que Essas séries São séries boas Que acabaram salvando Porque elas são séries Feitas pelos caras Que fizeram Mandaloriano Que é a melhor coisa Que saiu de série De Star Wars Recentemente Bom Mas enfim Nesse vídeo aqui Foi só um desabafo mesmo Pode ter ficado Longo Sei lá Mas Jogue Jedi Fallen Order Que é uma das coisas Mais legais Que tem de Star Wars Dos últimos anos Jedi Survivor Que a continuação direta Também é muito legal Star Wars The Force Unleashed Também é muito legal E enfim Mas fica aqui de desabafo E pra mim Eu fico triste Do jeito que Star Wars Tá hoje em dia É triste Mas a vida tem que seguir E tomara que saiam Coisas legais Daqui diante de Star Wars Mas enquanto estiver Do jeito que tá Eu acho que Tanto que a gente Não tem nem notícia De uma continuação Ou de uma trilogia nova Vindo por aí Não tem nem notícia A gente só tem boato Que vai rolar Vai rolar Mas nada perfeito Nada exato né Bom Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não sei se você Compartilha da minha opinião Comenta aqui embaixo Deixa o like Se inscreve no canal Se torne membro Pra você apoiar o canal Aqui de uma forma Mais próxima a mim E tamo junto rapaziada Um grande abraço Vejo vocês no próximo vídeo E valeu